E agora nós vamos ver como foi o desfile de 7 de setembro em São Paulo. 25 mil pessoas foram ao sambódromo do A&B para acompanhar as comemorações do Dia da Independência. O público chegou cedo ao sambódromo do A&B para acompanhar o desfile do 7 de setembro na capital paulista. Segundo a prefeitura, 25 mil pessoas acompanharam a apresentação. Essa mãe veio por um motivo especial. Estou acompanhando tudo, que é o primeiro ano dele, né? O desfile do 7 de setembro acontece pelo 17º ano seguido aqui no sambódromo do A&B, na capital paulista. Ao todo, a apresentação conta com 8 mil pessoas desfilando entre civis e militares. Depois da revista As Tropas, o desfile começou por volta das 9h30 da manhã. A garoa típica da capital apareceu, mas não chegou a atrapalhar as celebrações. A primeira parte do desfile foi cívica. 4 mil pessoas da sociedade civil, entidades representativas, alunos de escolas públicas, além de organizações de caráter militar, como dos pracinhas e veteranos. Pelo desfile também passaram mais de 4 mil representantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, além de Forças de Segurança Pública. Veículos militares e a cavalaria chamaram a atenção do público. Foi vira do Ipiranga a massa da cidade, um povo verá que o bar do retumbante, de o sol da liberdade, o raios flujito, brilhou no céu da praça desse instante.